O Tarcísio, acontece uma... Deus me livre, tá? Não tô desejando nada disso. Quebra-quebra na lespe. Acontece um quebra-quebra na lespe, acontece uma chacina aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar, que é subordinada ao Tarcísio, porra, tava tirando selfie no bagulho. Afasta o governador, eu acho esquisito, tá ligado? Então todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, não sei, tem todo um processo pra fazer a parada. Quem defende isso, uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. Não tem essa de, ah, censura ele ali. Uma hora é tu, cara. Sim, sim. É uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis do Montesquieu, que ele falava, veja os abusos, veja a sua correção. E veja os abusos da própria correção. Ou seja, ele vê uma coisa errada acontecendo, aí ele vê as pessoas combatendo aquela coisa errada, e vê o abuso na pessoa combatendo aquela coisa errada. Então, a grande premissa, ou a grande defesa do Alexandre de Moraes é estar defendendo a democracia, beleza? Precisamos defender a democracia. Agora, a gente não pode defender a democracia ao custo da própria democracia. A gente não pode defender a democracia de um golpe de Estado, concentrando poderes num sujeito que não deveria concentrar esses poderes. É, pior que assim, a gente, eu estamos num momento, que assim, eu estava te falando antes, eu tenho um pouco de medo de, por exemplo, twittar um bagulho sobre isso, porque... E assim, o próprio... Esse sentimento que eu tenho, que assim, eu não sei mais se eu posso criticar o STF, o Alexandre de Moraes. Eu não sei, eu não sei se eu posso falar que eu acho que ele está cometendo excessos, porque... Ele pode... Ele pode achar que eu estou... Tirar a sua ceia do do ar e fuder a sua vida. Olha isso. No seu caso, que é a sua vida mesmo, sua profissão, seu negócio. Então, cara, assim, a gente está vivendo um momento que a gente não pode criticar alguém, tá ligado? Isso é muito perigoso, cara. E as pessoas... É interessante como tem muita gente que não percebe que isso é muito perigoso, porque está caindo do outro lado. Porque é contra a gente que você não gosta, né? Como é contra a gente que você não gosta, você... Os caras, eles ficam batendo palma. Sim. E assim, existe a chance real dessa porra virar, irmão. Sim. E saiu notícia já, falando que o... Chegou no PT, assim, que... Eventualmente, o próprio Alexandre de Moraes, durante o governo Lula, pode tomar medidas contra o governo Lula e depois vai ficar complicado para eles criticarem porque eles aplaudiram quando não era contra o Lula, né? Então, É um risco que eles estão correndo. Você lembra uma censura prévia que rolou num documentário do... Do Brasil Paralelo, eu acho, sobre o Bolsonaro? Era quem... Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Uma parada... Acho que era isso. Eu vi por cima. Então, mas aí rolou um bagulho. Esse ia ser um documentário que ia sair para os assinantes do Brasil Paralelo. Acho que é Brasil Paralelo, não lembro mais. Não, eu acho que era. É, também acho. E... Ele falou, não, não vai sair essa porra não. Sem nem ter visto. Não é demais isso, cara? Sim, sim. Ó, matéria na... Matéria no Antagonista e na Cruzoé, falando sobre uma suspeita envolvendo o Toffoli. Também que ele tirou do ar... E voltou atrás. Depois o Supremo voltou atrás porque pegou mal pra caramba pra censurar um veículo de imprensa e tal. Mas na época mandou tirar do ar porque falava a respeito de um ministro supremo. A todo momento, e eu não tô nem entrando no mérito se é verdadeiro ou não a acusação contra o Toffoli, mas a todo momento saem acusações falsas e verdadeiras na imprensa sobre político. e você não tem esse mesmo rigor de tratamento de... Puta, se fosse tirar tudo do ar que fala sobre suspeita ou sobre bastidor ou sobre rumor, tipo, meu amigo, não tinha mais imprensa. Não tinha mais. E assim, a gente tava comentando aqui antes que é muito interessante esse último movimento de detonar, acho que foi o Nicolas, uma menina do Te Atualizei, eu não sei o nome dela, e o Monarque. Tá ligado? Eu não sei porque... Qual que é a base? Qual que foi o... Tu sabe o que foi que motivou isso daí? Então, outra coisa absurda é que a regra do processo é de que... A regra da... A coisa pública de maneira geral é que os processos são públicos, né? Eles só são sigilosos quando publicizar vai causar algum dano pra investigação ou pro curso do processo e etc. E eu não acho que seja o caso. porque não tem nada na fundamentação da decisão porque o Glenn divulgou a decisão do Alexandre de Moraes. Inclusive, ele que durante muito tempo foi herói da esquerda, agora... O Glenn tá apanhando pra cacete. Tá apanhando muito, tá sendo completamente cancelado, né? E por expor uma coisa que ele acredita que... E eu acho que nisso ele tá sendo coerente. Puta, eu discordo 90% da visão de mundo do Glenn, mas ele tá sendo coerente, ele tá sendo corajoso de defender aquilo que ele acredita de que... Que inclusive saiu uma matéria do New York Times questionando as decisões do Supremo Tribunal Federal, questionando se o Supremo Tribunal Federal foi longe demais. Eu vi, acho que ontem, 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 saiu uma matéria também nos principais jornais da Holanda. Então, tá começando a ter um questionamento até internacional de se a Suprema Corte brasileira tá indo longe demais com a prerrogativa ou com a desculpa de defender a democracia. E aí, na Fundamento da Primeira, a decisão, tira em duas horas, senão vai pagar cem mil reais de multa, que acho que é um prazo curtíssimo para as redes sociais administrarem ou tirarem aquilo do ar. E um outro ponto que é fundamental para mim, existiu articulação para que tivesse invasão, teve incentivo, teve mentor intelectual, etc? Agora, eu não tenho a menor dúvida e eu acho que ninguém tem de que o Monark não foi um mentor intelectual, é um sujeito, membro de uma rede que incentivou invasão para o Supremo Tribunal Federal a Praça dos Três Poderes. O que eu vejo muita gente argumentando é mas o Monark com os tweets dele incendiava as pessoas para que elas ficassem cada vez mais radicalizadas e não sei o que. Um tweet indignar uma pessoa não é justificativa para tirar do ar. Se ele, de fato, incentivasse, invadilar. Tinha que invadir mesmo, etc. Às vezes não é nem ele mandar, mas às vezes justificar, falar, não, essas pessoas estão certas, enfim. Qualquer outra coisa, passar pano de que seja, não foi o caso. Não foi o caso. E aí detonaram o moleque. E ele, o Nicolas e a outra, acho que é Bia, não sei. Bárbara. Bárbara. foram tudo para o espaço de um jeito que corrobora o que o Monark estava falando, né? Sim. Né? Que os caras estão mesmo mandando na parada. Então, bom, e o que mais me assusta nesse tudo é o seguinte, cara. E agora, é seguro a gente comentar isso? O fato da gente estar com medo de comentar isso já devia ser um sinal vermelho gigantesco, cara. Sim, perfeito. O clima de terror, o clima de tensão, e pô, agora tem uma, tem um, a Advocacia Geral da União criou uma secretaria para processar quem, entre aspas, espalhe desinformação sobre políticas públicas do governo. Definiu o que é o que não é. E hoje ou ontem, o ministro da Secretaria de Comunicação disse que vai criar uma secretaria em defesa da, uma rede em defesa da verdade, por parte do governo. Saiu um editorial da Folha que para mim foi retocável. Uma coisa é você ter um Ministério Público Federal atuando contra alguém que esteja divulgando uma notícia falsa sobre uma política pública, que o Ministério Público é autônomo, tem essa função de fiscal da lei, etc. Outra coisa é um político do Poder Executivo definir aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito sobre uma política pública. Você tem uma máquina que está vigiando as pessoas para processar essas pessoas caso elas estejam falando mal alguma coisa em relação ao governo. E aí vem os bolsonaristas me encher o saco. Ah, pô, mas você defendeu o voto nulo, não sei o que, está aí, está vendo? O Bolsonaro foi o presidente que mais utilizou o Ministério da Justiça para processar gente que xingou ele, não é nem desinformação, gente que xingou, porque ele usou o crime de injúria, que é simplesmente ofender uma pessoa. Então aquele cara do Pequi Ruído, ele mandou prender, falou que o Bolsonaro era, sei lá, comparou o Bolsonaro com o Pequi Ruído, o outro que falou que o Bolsonaro era a noivinha do Aristides, ele mandou prender também o cara lá na hora. Então, os dois lados estão defendendo a censura contra o lado oposto. E agora a gente tem tanto, a principal ameaça para mim, está no Supremo Tribunal Federal, nesses abusos que o Supremo tem cometido, mas agora você tem também essa parte do Poder Executivo, de ministros fazendo isso. E agora teve a aprovação, teve a sanção também de uma lei de uma deputada bolsonarista, de uma lei que foi votada pelo Eduardo Bolsonaro, que foi votada pelo Flávio Bolsonaro, que foi sancionada agora pelo Lula, que trata, primeiro, sobre injúria racial. Injúria racial é uma coisa que já existe, já existia antes, continua existindo. A gente arrumou em crime racial. Aumentou a pena, isso eu acho ok, não vejo problema de você aumentar a pena de injúria racial. Acho que, aliás, boa parte dos crimes brasileiros você deveria aumentar a pena, mesmo porque o sujeito não fica na cadeia o período que a pena prevê. Mas, coloca um agravante de se aquilo for cometido com finalidade de recriação, com finalidade de diversão. Eu tenho aqui os dois artigos que me preocuparam mais. Então, o primeiro, aqui, o 20A. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrer em um contexto ou com o intuito de descontração e diversão ou requer a recriação. E aí depois, na interpretação dessa lei... o Léo Lins contou uma piada... O Léo Lins, exatamente. Para mim, esse é o cara que me vem na cabeça na hora. E aí, na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Ou seja, o que eu vejo aqui nesse artigo? Que tem minorias ou tem grupos religiosos que fala sobre procedência nacional e fala sobre religião também. Eu vejo nesse artigo aqui uma brecha e uma intenção de você punir quem faz piada com determinadas religiões e não punir quem faz piada com outras religiões. Então, ah, eu faço piada com o cristianismo, ah, mas a maior parte do país é cristão, os cristãos são maioria, a argumentação deles, ah, os cristãos, o cristianismo é uma religião opressora, uma religião da maioria, agora, faça uma piada com o candomblé, aí não, aí... Porque precisa ser minoritário. Então, precisa ser minoritário. Segundo a interpretação do artigo, é uma piada que você não faria com outros grupos e que só faria com aquele grupo. tão tipo, ah, eu não faria uma piada com o cristianismo porque a maior parte da população é cristã, eu faria uma piada com o muçulmano, eu faria uma piada com o candomblé, eu faria uma piada com outras... Então, você pune uma discriminação ou uma injúria ou uma piada de uma religião, mas não pune de outra, de uma procedência nacional, mas não pune de outra. E outro ponto que colocou aqui é induzir preconceito. Induzir preconceito pra mim é muito subjetivo pra estar numa lei penal. isso é super subjetivo. Tipo, induzir preconceito e ainda, induzir preconceito e aí vamos juntar as duas coisas. Induzir preconceito com finalidade de recriação, diversão, então, cara, você vê um show do Léo Lins, tudo pode entrar com induzir preconceito e com finalidade de recriação. O cara tá de mal humor ali, se o cara não gosta do Léo Lins, vai volar só pra denunciar ele. É isso, exatamente. Léo Lins tá fudido, mano. Tá fudido. Tá fudido. E fala, piada de procedência nacional, pô, piada de português. Induzir preconceito, pô, induzir o preconceito de que português é burro. Hoje, sem essa... Hoje não, né? Porque hoje já foi sancionada a lei. Mas antes, sem essa lei ser sancionada, qual que era o entendimento do judiciário, é que tem o chamado ânimos jocande, que é o ânimo, a intenção jocande, jocosa, de fazer piada. Ou seja, eu não tive a intenção de ofender ninguém. Eu não tive a intenção de gerar um preconceito contra ninguém. Eu tive a intenção só de fazer uma piada. A minha piada é um fim em si mesmo. A minha piada, a intenção dela é fazer rir. Não é gerar discriminação contra nenhum grupo. Com isso aqui, é o contrário. Em vez da piada, da intenção de se fazer uma piada te dá imunidade pra fazer, ela aumenta a sua pena. Que coisa, hein, cara? Porra, realmente, assim, e, cara, será que... Quando é que para isso, cara? Porque, assim, as coisas estão piorando. E com o passar do tempo, elas... elas... mais sinistras, assim, pra quem tá só falando. Sim. O fato... É que, de novo, o fato de eu ter medo de comentar ações do Alexandre de Moraes... É, já é assustador. É assustador, cara. É o que o Glenn escreveu, né? Ele, pô... O Glenn foi um cara que teve muita treta com o governo americano. E ele falou, pô, eu nunca tive que consultar tanto advogado pra saber se eu poderia... Eu li esse tweet. Né? Se eu poderia expor esses documentos, se eu poderia discutir esses documentos. Pô, nem brigando com a maior potência do mundo que os Estados Unidos, eu tive essa preocupação. Eu liguei com outros países e agora só no Brasil que eu tô tendo essa preocupação. É, e ele tá apanhando pra caralho. Tem a galera falando que... E, assim, definitivamente não é um bolsonarista. É um cara insuspeito pra falar sobre punir bolsonaristas. É um cara que... Pô, o Glenn odeia bolsonaristas. Acredita no oposto daquilo que os bolsonaristas acreditam e ainda assim tá criticando a punição contra eles.